Me diz o que devo fazer pra ter a sua senha Uma maneira fácil para abrir as portas do teu coração Um anjo me encontrou chorando e me acertou a flecha E fez em mim nascer uma vontade, uma nova sensação Tá querendo se entregar, mas tem medo de se dar Desse jeito você me deixa sem chão Não consigo entender, tá difícil de explicar Essas coisas loucas de paixão Se for preciso eu vou à lua, trago ela pra sua casa Pego meu violão pra cantar essa canção Acampo aí na sua porta, canto bem alto em sua rua Pra todo mundo ouvir Porque eu tô afim, tô na sua Só você não viu, mas eu tô na sua, meu amor Tá querendo se entregar, mas tem medo de se dar Desse jeito você me deixa sem chão Não consigo entender, tá difícil de explicar Essas coisas loucas de paixão Se for preciso eu vou à lua, trago ela pra sua casa Pego meu violão pra cantar essa canção Acampo aí na sua porta, canto bem alto em sua rua Acampo aí na sua porta, canto bem alto em sua rua Pra todo mundo ouvir Porque eu tô afim, tô na sua Tô na sua Tô na sua Pra todo mundo ouvir Porque eu tô afim Tô na sua Tô na sua